Eu sou da região de Caxias No ano passado eu estive aqui no aniversário dele Dirigir o culto Só que hoje, coincidir o culto Ele quer, o trabalho é hoje E hoje é dia de ensino Em Cururupu Eu estou com o pastor lá que vai pregar Não poderia deixar o trabalho lá Apesar que seria uma causa justa Mas eu disse Eu vou menos almoçar com o pastor E dar os parabéns pra ele O comitê os colegas Vai estar aqui, nós estamos aqui com muita alegria Tem o pastor Medeiros Como Vou usar uma expressão aqui Admirador Não tenho nem coragem de dizer colega Porque Ele é uma referência Para nós, na nossa convenção Então nós estamos aqui Queremos agradecer a Deus pela vida Do nosso pastor Que Deus continue lhe abençoando Mudando mais anos de vida Juntamente com essa família abençoada E que nós venhamos Ver sempre esse companheirismo E esse reconhecimento Na pessoa dele Sempre será um exemplo Para nós Como pastor Para nós da família Como cidadão E nós louvamos a Deus Pergunto aos pastores aí Que estão Que querem dizer alguma coisa É uma honra, né? Faço das palavras do pastor E a gente só tem que agradecer Para nós E para nós Família É outra honra Que vocês estão lá hoje aqui Ela é minha irmã E eu me sinto honrado E agradecendo a Deus Pelo carinho de vocês Por essa oportunidade Que Deus está me dando E ao meu lado Estão meus amigos Meus colegas Meus irmãos Em Cristo Jesus Dando honra a mim Nessa data Que se realiza Que essa data Para mim É importante Porque nessa data Eu nasci Quatro horas da madrugada E quando eu nasci Eu chorei E o meu pai perguntou O que é ele? Diz, é homem E até aqui Tem um docado Um homem Sem barremato Sem dar maus testes de luz Para mim É para o meu ministério Aqui, graças a Deus Nunca começou Mandou Uma fiscalização Para fiscalizar Para o meu trabalho Para ver como Eu dava essa honra Até aqui Deus tem me dado Essa honra Portanto Eu só tenho a agradecer A todos Principalmente Meu grande amigo Que é da minha cidade Caxias De Baranhão Que me conheceu Que conheceu A minha família E está me dando Essa honra Também ao meu lado Está também O João Batista Amigo de São Mateus Que está me dando Também essa honra A ele e a esposa De estar aqui Comigo Nesta data E o pastor De São Mateus Eu só tenho a agradecer Ao senhor Pastor Isael Isael Pastor Isael Meu amigo Conhecido Nosso campo Ligado Quando eu trabalhava Estante Tereza E trabalhava De Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia não Então Nós trabalhamos juntos Muito obrigado Pastor Isael Por ter enviado O meu filho E é justamente Eu considero como filho Porque muito me ajudou No ministério Quando eu trabalhava Em Governador de Lisboa Portanto A palavra está com o irmão Agora vamos orar Que eu agradeço Por ter enviado Quais anos 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 Percam Parabéns Amoridade e fecha, alegra aos mais almas, aos meninos, faz anos, uma salva de paz. Eu quero deixar com a família aqui, que no ano que vem nós vamos ter duas festas, duas grandes festas, no próximo dia 17 do próximo ano e também em novembro, que vai fazer 50 anos de ministério. O Senhor é da minha família, o Senhor é da minha família e todo mundo é da minha família. E além de cruz, a nossa maior família é o papai que fez essa família. O teu Deus é o meu Deus e o teu sonho acertou. E todos nós vamos. Obrigado. Senhor nosso Deus, me agradecer pela vida do pastor Antônio Medeiros, pela sua família, continua abençoando o seu cérebro, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. E assim, Senhor, nós te somos gratos pelo grande exemplo que ele tem usado. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando. E assim essa família, não retires a tua mão sobre essa família. Toma todo, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nós te somos gratos pela vida dele e também agradecemos por esse alimento. Continua abençoando todas as mãos que fizeram e que tudo esteja de acordo com a tua vontade. Nós te entregamos para todos eles, toda a família e as tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Amém. 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 Pastor Antônio Medeiro. Eu também me sinto muito honrado em estar aqui, o Senhor. O Senhor já me conhece. O Senhor vai fazer 11 anos e 6 meses aqui, conforme o histórico. Você foi a pessoa que apresentou a minha filha ao Senhor. Ela está com 10 anos. E eu tenho aprendido a amar muito, 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 muito o Senhor. Tenho aprendido a honrar o Senhor. Como eu disse no Rabeca, 88 anos. Muitos não vão chegar. E eu tenho aprendido muito. Coisas já se passaram e tenho aprendido muito, principalmente com a sua humildade. Com o seu caráter. Eu, Pedro Enestre, tenho aprendido muito com o seu caráter. Com a sua humildade, que tem me ensinado muito. Pastor Medeiros, hoje nós estamos aqui na sua casa. Hoje, 17 de julho de 2023. Aqui no Currículo, no Parque Betel. O Senhor deixe registrado aqui para a gente essa alegria, essa satisfação em ver amigos, companheiros, igreja. E, com certeza, tem uma consideração. Não é uma consideração normal, mas é uma consideração que eu sinto, que eu vejo eles falar de coração. Muito obrigado, Pedro. Eu te considero como meu filho. Até aqui, Deus tenha nos abençoado. Eu fico muito feliz, porque essa igreja me abraçou. E eu tenho tu como meu grande auxiliar, precador da rua, que nunca me decepcionou e nem me envergonhou. E eu gostaria que todos os meus auxiliares estivessem aqui. Mas, à noite, nós estamos todos reunidos lá no Tempo Central, em nome do Senhor Jesus. E lá eu irei dar a minha palavra para a igreja, que me abraçou. E a Bíblia diz, tudo o que fizeram dos meus, ela me fez. E eu creio que essa igreja vai ter grandes bênçãos do céu, porque toda essa igreja tem me abençoado até hoje. Nunca ninguém se levantou contra mim. Está uma honra para mim, na minha idade que eu estou. Porque a maioria dos velhos são decepcionados, justamente tem aí uma discriminação. Mas, até agora, a igreja nunca me discriminou. Eu trouxe o pastor Jó para me ajudar, mas a igreja dá honra ao meu pastor e dá. Portanto, eu abraço, pedi muito obrigado, meu abraço a ti. E que Deus te abençoe. Vai, me propõe, o Senhor é contigo. O que Deus promete não falha. O teu trabalho, meu Senhor, não é, Ivão? Há de ser reconfesado pelo Deus que me chamou. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Parabéns. 88 anos. Não vai por ainda, não.